Oi pessoal, tudo bem? Eu vou deixar aqui agora, durante o mês de dezembro, uma retrospectiva de um evento muito completo e muito legal que eu fiz em 2021. É tipo um, vale a pena ver de novo. Ele se chamou a Semana das Saias, da técnica ao capricho, em que eu fiz uma saia do zero. Desde o molde inicial, passei pelos ajustes, adaptações, interpretação de modelo e costurei até o último ponto. Não deixe de aproveitar, clique aqui para se inscrever no canal, curta os vídeos e faça a sua saia comigo. Eu sou Lara Rogedo, sou designer de moda, professora de modelagem e costura. Vamos lá? Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo à nossa terceira aula da Semana das Saias, da técnica ao capricho. Modelagem e costura tem que andar juntas e de mãos dadas. A modelagem é a engenharia da roupa. Não é uma habilidade muito simples, mas é super possível. Desde que você escolha um caminho progressivo, que vai do mais fácil ao mais complexo. Pois começar do mais difícil pode ser um caminho de frustração. Ao longo dessa semana, lá na primeira aula, nós fizemos a modelagem da saia base. Falamos o porquê de começar a estudar modelagem por saias e na segunda aula, eu falei sobre quatro adaptações e ajustes que a gente pode ter que fazer no molde. E ainda fizemos uma interpretação de modelo com técnicas para fazer uma saia vazia com transferência de pence e cos anatômico. Também falamos sobre a importância da modelagem e a costura andarem juntas e de mãos dadas no processo de aprendizagem. Se você perdeu ou quer rever as aulas 1 e 2, o link está nessa página logo abaixo do vídeo. Prepare-se que hoje a aula é longa. Vamos ver muitos detalhes fundamentais para quem quer costurar e modelar com técnica e capricho. Nós vamos cortar o molde no tecido e eu vou passar várias coisas que você não pode errar. Então fique atenta, fique atento, pois nós vamos falar, por exemplo, sobre a colocação do tecido no fio reto, que faz toda a diferença no caimento da peça. Também vamos costurar a saia, colocar um zíper invisível bem invisível no capricho e finalizar com acabamentos de primeira. Se você, assim como muitas pessoas que estão participando da Semana das Saias, quer dar um passo adiante rumo ao nível do aprofundamento nos estudos da modelagem, costura e técnicas de interpretação de modelo de inúmeras saias, a sua oportunidade está chegando. Muitas alunas minhas que começaram do zero na modelagem ou com pouco conhecimento, antes ainda estavam fazendo algumas modelagens sem entender o porquê, entenderam a importância de buscar um nível de maestria nessa arte e embarcaram comigo para esse aprofundamento. E hoje elas fazem lindas peças. Agora é hora de dar sequência ao conteúdo da nossa Semana das Saias. Vamos cortar e costurar a nossa peça? Mas não é de qualquer jeito não. Vamos fazer com o máximo de capricho, que é do jeito que eu gosto. Vamos lá? Então veja com muita atenção e se preciso, reveja as aulas pausadamente para você executar a sua peça aí na sua casa, ok? Lembre-se que esse evento, esse conteúdo fica no ar por poucos dias. Agora vamos começar o corte da saia. Eu fiz esse molde aqui e eu copiei o molde para ele ficar inteiro isso. Frente e costas ficaram assim. O cos estava assim, esse aqui é o cos costas. Eu copiei em outro papel acertando a curva, harmonizando a curva. O da frente estava assim. Eu copiei o meio no papel dobrado, porque ele é interiço, e acertei a curva. As costas eu copiei duas vezes, porque eu vou colocar um zíper atrás, então não pode ser interiço. Eu vou explicar um pouquinho sobre o tecido para a gente cortar. Quando eu compro o tecido, eu escolho a metragem que eu quero em um sentido. E cada borda desse sentido, eu tenho a orelha, que é esse acabamento aqui. A orelha, o tecido, ele é constituído por dois sentidos de fios. Os fios que ficam paralelos à orelha, E os fios que ficam perpendiculares. Os fios paralelos à orelha, são chamados de fio reto. E para um bom caimento, o meio de uma roupa, por exemplo, o meio aqui dessa minha blusa, o meio de uma saia, tem que ficar paralelo à orelha. É claro que existem outros sentidos, a gente pode cortar no viés, mas nesse momento aqui, nós vamos falar só do fio reto, nós vamos cortar a saia no fio reto, ok? Então, tem que ficar bem certinho. Tenho que ter a orelha. O outro sentido, ele já é pré-definido pelo fabricante do tecido, que é o atravessado. Então, geralmente, ele tem 1,40 de largura. E eu decido no sentido que vai a orelha, assim, ó, do comprimento, quanto que eu quero. Se eu quero 1 metro, 2, 10, ok? Eu vou aqui primeiro pegar o molde. Por exemplo, aqui ao meio costas. E eu tenho que ter o fio reto exatamente aqui ou então em linhas paralelas. Eu fiz uma linha paralela ao meio só para marcar mais forte o fio. Mesma coisa na frente. O fio, ele é o sentido mais firme do tecido. Então, se você tiver com dificuldade de ver qual que é o fio, qual que é o atravessado, ao esticar, o atravessado cede um pouco mais do que o fio. Então, aqui, ó, paralela à orelha, quase não estica. E aqui, perpendicular, ó, eu tenho uma certa elasticidade, ok? Só que no cos, eu corto o fio ao contrário, assim. Porque eu preciso de mais firmeza para esse sentido aqui, para o cos não ceder, ok? Então, essa foi uma breve explicação sobre o fio que é muito importante na hora do corte. Eu vou dobrar o tecido. Meu tecido está aqui. Grandão. Eu vou dobrá-lo na metade, encostando orelha na orelha. E o avesso tem que ficar olhando para mim. Olha, eu não posso ter essas bolhas. Se tiver dando essas bolhas, minha dica é que você pegue a orelha, estique assim, ó. Está vendo que está dando bolhas? Aí você vai arrastando a orelha para o lado, com as mãos, até ficar totalmente liso. É porque, às vezes, ele está cortado torto no atravessado. Aqui, ó. Às vezes, quando a gente compra, o tecido é rasgado ou cortado e não fica tão certinho. Aí eu perco esse tantinho de tecido. Coloquei orelha com orelha com orelha, com o avesso olhando para mim. Eu vou até virar aqui para a dobra ficar para mim. A dobra do tecido. Eu vou colocar o meio frente na dobra, porque eu quero que ele fique interiço. Você pode alfinetar ao tecido ou, então, colocar algum pezinho. E agora, eu vou colocar o meio costas. Se eu colocar assim, ó, não vai caber. Então, eu vou virar o molde para encaixá-lo aqui melhor, ó. Eu tenho que dar espaço para a margem de costura, porque esse molde está sem margem. E eu tenho que cortar o coso ainda. Se a orelha está encostadinha lá na orelha, aqui nessa parte, a dobra aqui está exatamente paralela à orelha. Então, o meio frente já está no fio certinho. Para medir o fio do meio costas, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui é o meio costas. Essa distância é no início do molde. Tem até a orelha, do meio até a orelha. Tem que estar igual em todo o meio das costas. Você pode conferir medindo o início da saia e o final. Essa distância tem que estar igual a essa. Depois, eu vou colocar o coso. Agora, eu vou marcar com o giz ao redor do meu molde. O giz de tecido. Vou tirar o molde e vou retraçar com a régua para acertar tudo. Uma coisa importante é você marcar aqui na lateral o ponto da linha de quadril para você ter uma linha base na hora da costura. Vou adicionar um centímetro e meio de margem de costura. Vou pegar aqui na fita e colocar ao redor de todo o molde. Na reta, eu vou na diagonal lateral eu vou marcar alguns pontos e ligar. Eu vou colocar dois centímetros de barra, tá? Na curva aqui da cintura coloque pouquinho por pouquinho um centímetro e meio para tangenciar. E aí, acerte a curva. Eu já vou alfinetar e cortar a frente para eu puxar as costas para alcançar. Eu alfineto na linha que eu marquei do molde, tá? O corte tem que ser com o mínimo de manuseio possível do tecido que está todo certinho. Então, eu vou sempre apoiar a tesoura na mesa nunca corte voando e cortar na margem de costura. Se o seu tecido for muito fino o meu aqui é mais estruturado alfinete o tecido também tem orelha com orelha e coloque pezinhos do tecido até fora do molde para segurá-lo mais se ele for leve. Aqui na linha de quadril eu vou dar um pique para marcá-lo dos dois lados. Puxei com muito cuidado aqui as costas. Vou fazer o mesmo processo marcar a margem de costura ao redor de tudo porque agora o meio não está na dobra do tecido barra de dois centímetros tudo certinho, tudo igual. Se o seu tecido for leve você já pode alfinetar a marcação do molde até antes de colocar a margem para não sair do lugar. Aqui onde eu fiz é o avesso você pode fazer uma marcação aí eu viro com ele alfinetado e faço a marcação do avesso para eu não confundir o lado ainda mais esse meu tecido que é muito próximo avesso e direito. Eu vou ter que aqui desse lado aqui que não está marcado colocar o molde e fazer a marcação de novo para eu me guiar na hora da costura. É muito importante fazer isso para quem está começando, tá? Vou fazer isso na frente e nas costas. Só que primeiro nós vamos cortar o costas. vou pegar aqui eu já tinha calculado o tecido certinho lembra que a dobra está no fio reto porque está exatamente paralela à orelha? Então olha o que eu vou fazer eu esquadrei eu esquadrei o meio do cos e achei o fio eu vou medir dessa ponta da minha seta até a dobra vamos colocar com 6 e essa ponta aqui da minha seta está com 7 então eu vou colocar com 6 pode ser qualquer medida só que tem que estar igual então o cos agora está no fio reto está paralelo ao está paralelo à orelha paralelo à dobra essa linha aqui está da mesma distância aqui não está torta vou fazer a mesma coisa com o cos costas vou marcar ao redor dele colocar margem de costura e volto para mostrar cortei tudo vou tirar marquei também dos dois lados marquei os piques vou puxar aqui só para mostrar o cos como que ficou o e-mail ao redor de tudo e aqui também nas costas eu dei um pique para saber qual que é o meio costas qual que é a lateral para não trocar porque pode ficar parecido agora eu vou escolher um dos lados vou escolher o lado que eu não marquei no cos ó estava assim vou marcar aqui aqui é o avesso aqui é o avesso os meios os meios estão com pique e eu vou entretelar só um cos porque você viu que eu cortei dois de cada né então eu vou entretelar só um cos você pode usar a entretela de malha ou de algodão fina eu vou usar de algodão fina e essa entretela ela é termocolante ou seja ela cola com o calor do ferro e entretela significa entre telas tela significa tecido eu vou colocar a entretela entre os dois cozes as duas partes do cos então por exemplo aqui é o cos frente vai estar entretelado né certinho e aqui vem o outro cos frente porque é um pro direito e um pro avesso ela vai dar ainda mais firmeza ao cos eu vou colocar o avesso do tecido pro lado que cola quando você passar a mão você vai sentir que o lado colante é mais áspero eu vou colar inteira você pode ver que ela também tem um fio então eu vou colar no sentido que eu cortei no tecido vou aproveitar aqui o máximo de tecido a entretela também tem uma orelha então eu vou lá no ferro colar vou colocar ela aqui não vou passar diretamente com o ferro vou colocar um paninho pra cola não migrar pro meu ferro e ele tem que tá bem quente eu não vou ficar passando é pressionar pra entretela colar no tecido aí eu cortei o molde com entretela você também pode cortar antes de passar aí você coloca em cima e passa tá eu faço muitas vezes os dois às vezes eu corto primeiro e vou lá e passo às vezes eu consigo encaixar direitinho na entretela aproveitando e aí eu passo depois aí aqui ó pelo avesso eu vou ver qual que é o meio tá aqui eu posso pode ser pode ser até de lápis mesmo se você quiser fraco colocar o molde e fazer a marcação novamente com tudo isso marcado agora nós vamos costurar a saia vamos costurar a saia eu vou pegar o lado da frente e uma costa uma parte das costas e alinhar as laterais primeiro então eu vou alinhar aqui e eu tenho que tá com o lado direito do tecido olhando pro lado direito o avesso vai estar voltado pra mim e pra baixo vou colocar com o alfinete o início alinhar os dois piques da linha de quadril e a barra o final aí agora eu vou chegar tudo no lugar vou alfinetar o resto se você quiser você pode costurar assim só que aí você tem que ir puxando os alfinetes porque se a agulha bater nos alfinetes ela quebra uma opção pra costurar e que a agulha não quebra quer dizer não na maioria das vezes algumas uma vez ou outra ela pode pegar bem cheio no alfinete mas tende a não acontecer é deixar o alfinete assim na horizontal em relação a agulha da máquina mas se você tiver com o tecido fino eu indico fortemente que você alinhave as laterais pega uma linha de outra de outra cor uma linha simples tá dê um nozinho na ponta e vai fazendo pontos aqui bem onde você vai costurar ou bem pertinho prendendo as duas margens de costura eu vou fazer isso nas duas laterais e vou pegar os cozes que já estão preparados esse é o frente vou colocar lateral frente com lateral costas e vou costurar as laterais direito olhando para direito vou fazer isso nesse cos que está entretelado e nesse cos que não está mesmo processo direito olhando para direito alinho as laterais o meio costas vai ficar olhando para o meio costas olha meu pique aqui que eu marquei o meio meio costas no mesmo sentido um olhando para o outro então eu vou alfinetar todas essas laterais não vou alfinetar ainda o meio costas da saia vou alfinetar e volto para a gente costurar tudo alinhavei aqui as laterais e vou costurar com o ponto reto da máquina eu costuro com um ponto de 2,5 aproximadamente 2,2,5 de comprimento dou o retrocesso no início e no final e costuro bem em cima da linha que eu marquei com o giz do meu molde vou fazer isso nas duas laterais e aqui no cos também aqui no cos eu não alinhavei porque ele é bem firme e pequeno e eu tenho mais experiência quando eu estava começando certamente a linha varia eu estou costurando de branco mas você pode costurar de uma cor da cor do seu tecido só estou costurando de branco para você visualizar melhor de branco eu costurei tudo vou tirar os alinhavos e é muito importante passar abrindo as margens de costura você vai ver a diferença mesmo eu vou fechar depois a margem com o zigue-zague se você tiver o verloque pode ser o verloque mas quem tiver só máquina reta doméstica eu vou fechar com zigue-zague para exemplificar eu vou abrir as margens olha olha só a diferença dessa margem que foi passada aqui pelo direito dessa costura e dessa que ainda não foi passada ela está dando uma prega assim mais altinha mais ondulada e a outra bem plana vou passar todas as margens e volto para mostrar abri todas as costuras no ferro e agora você pode fazer um acabamento que desejar você pode fazer o verloque se você tiver você pode fazer zigue-zague pode fazer um outro ponto decorativo fica a sua preferência eu vou juntar só das laterais tá do meio costas ainda não mexi e só da saia do cos não precisa fazer acabamento senão fica grosso eu vou fazer um zigue-zague unindo as duas margens de costura eu não vou fazer muito na borda porque ele pode enrolar o tecido eu vou fazer um pouco para dentro e aí eu vou aparar com a tesoura para acertar direitinho um pouquinho para dentro esse zigue-zague eu usei a maior largura de ponto da minha máquina e o comprimento do ponto eu pus entre um e meio e dois tá para ficar mais fechadinho a função é impedir o tecido de desfiar eu vou aparar a margem de costura agora com cuidado para não cortar o zigue-zague assim vou passar o zigue-zague na outra lateral a parar passar a ferro também para dar uma soltada se por acaso o ponto do zigue-zague começar a embolar tecido dentro diminua a tensão da sua máquina para o zigue-zague e aí depois passe bem porque ela dá uma liberada maior ainda cuidado sempre com ferro no seu tecido teste no retalho antes para você ver a temperatura que você pode chegar e aí eu volto para a gente montar o cos com a saia zíper invisível e o acabamento com cos interno e barra fiz o zigue-zague e no meio costas eu fiz o zigue-zague separado aqui em tecido só e não vou aparar ainda tá porque eu vou colocar o zíper então eu posso precisar desse excesso primeira coisa que eu vou fazer agora é colocar o cos externo o cos externo é o cos que leva a entretela eu vou aparar um pouco as margens de costura que eu abri no ferro vou pegar a cintura da saia para costurar com o cos aqui ele tem que ficar assim no final então eu vou colocar direito com direito vou virar o cos aqui assim para colocar o cos com a saia e aí eu vou alinhar pelas linhas de base que são meio costas aqui com meio costas costura lateral com costura lateral eu tombo as costuras laterais para as costas tá a do cos pode deixar aberta a outra costura lateral e o final com final do outro meio costas agora eu vou encaixar o restante aqui ó essa parte por ser curva é muito importante alinhavar vou alinhavar tudo para gente costurar costura e tirei o alinhavo o cos agora está já na saia essa parte que está entretelada eu vou na verdade as duas margens de costura eu vou parar um pouco um pouquinho meio centímetro assim e essa parte que está entretelada eu vou parar um pouco mais para ficar o cos que está entretelado para ficar em camadas para não ficar muito grosso na saia dando um volume vou fazer isso no cos todo e aí e aí essa parte aqui eu vou passar eu vou passar a ferro virando a margem de costura toda para cima para o cos finalizei passei tudo olha aqui como as costuras encontraram agora eu vou fechar o meio costas até a altura do zíper então eu vou fechar aqui vou pegar o zíper eu vou usar um zíper branco para melhor visualização mas use da cor da sua roupa mesma coisa para a linha vou medir aqui até onde ele para o zíper tem que ser de no mínimo 15 centímetros para passar tranquilamente pela linha de quadril ok alfinete alfinete alinhave principalmente se você estiver começando na costura ou se estiver com tecido fino vou dar um retrocesso bem dado quando chegar no lugar de começar o zíper da abertura e aí eu vou abrir as margens do ferro e vou continuar dobrando a margem até no costo o ferro vai marcar essa margem para mim vou virar para o lado direito aqui minha abertura o zíper tem que encontrar certinho aqui no encontro saia e coça o que eu vou fazer eu vou abrir os trilhos do zíper no ferro com muito cuidado porque é plástico então pode queimar então com ferro baixinho eu vou abrir assim colocar aqui para ficar mais fácil eu vou colocar o zíper como ele deve ficar ele deve ficar assim nesse sentido então eu vou alfinetá-lo aqui normalmente alinhando o início do zíper com o início da saia porque ambos tem margem de costura assim eu vou fechar o zíper e alinhar o encontro do cos com a saia juntinho aqui do outro lado primeiro alfinetei todo o resto e fecho o zíper para ver se está tudo ok mas não é assim que vai ficar ainda não é só para ver se ele está certo porque é muito fácil torcer as perninhas do zíper aí olha o que eu vou fazer eu vou abrir o zíper e deixar o puxador dele lá para baixo lá para dentro da saia você não vai vê-lo aqui pelo direito vou pegar aqui mão lado vou tirar o alfinete daqui abrir a margem de costura e colocar o alfinete aqui pegando o tecido do zíper e a margem de costura do cofre então na hora que eu virar não vai ter alfinete nem nada aqui é um zíper invisível vou fazer isso em todo zíper agora que está tudo certinho eu vou alinhavar eu vou já alinhavei costurar com um pé de zíper pode ser de zíper comum de zíper invisível eu até prefiro de zíper comum mas fica a seu critério aqui ó esse é o pé calcador eu vou costurar com essa margem aberta bem rente ao trilho do zíper o mais rente que eu consegui esse aqui é meu pé de zíper invisível existe outro que é um pouco mais altinho que é até melhor do que esse que a agulha bate aqui nesse buraquinho você encaixa um tubo dele no trilho e costura fica a seu critério eu preciso de uma costura bem rente você tá vendo que meu puxador não tá aqui certo eu deixei ele mais pra baixo e eu vou tentar costurar um pouco pra baixo da minha costura da saia minha costura da saia tá terminando aqui eu vou tentar sair meio centímetro um centímetro pra baixo dela tá vou abrindo com os dedos o trilho pra cá tchau Então, eu fui com a costura um pouco para baixo da costura que eu fechei o meio costas. Vou trocar meu pé de lado e fazer o outro lado. Mesmo processo. Se o seu zíper for um pouco mais longo, facilita ainda mais. Vou tirar o alinhavo. E todas as linhas que estão, porque o zíper invisível tende a agarrar nelas. O aro puxador está lá embaixo. Como é que você vai fazer? Eu vou pegar ele aqui pelo avesso. E aqui, você pode ter a ajuda de uma pinça, você vai subi-lo aqui. Aí ele já passou para o direito. E eu termino de subir. Olha como que ficou lindo o zíper. Aqui embaixo já fica finalizadinho. E aqui, encontrando perfeitamente. Aqui é a margem de costura mesmo, que a gente vai arrematar com outro cos e só o puxador que fica aparecendo. Agora nós vamos colocar o cos interno. Fizemos o zíper. Esse é o momento ótimo para você experimentar a peça antes de finalizar com o cos interno e com a barra. Outra opção é antes do zíper também e você alfineta a abertura. Ou então você alinhava o zíper e fecha ele no corpo normalmente. Vamos colocar o cos interno, que é esse que não está com entretela. Eu dei uma paradinha na margem de costura, aqui pelo avesso. E aí, o acabamento dele, a gente vai fazer ou dobrando aqui na hora de colocar lá na saia. Ou tem outras opções. Você pode comprar uma rendinha a metro e agora, antes de colocá-lo, que fica mais fácil, aplicar essa rendinha com o ponto reto. Aqui assim. Fica linda. Você passa um ponto reto. E aí, o ponto reto vai evitar o desfiado. O ponto reto sendo pequeno, 2 milímetros, 1,5 milímetros, ele evita o desfiado. Outra opção é você comprar um viés de cetim. Ou então, fazer um viés de um tecido, que você queira. E aplicar na borda. Assim. Deixa eu dar uma alfinetadinha para mostrar. O viés de algodão é muito grosso. Eu prefiro o viés de cetim. Ou então, você pode fazer com um tecido que você tenha mais fino. Você dobra ele. E aplica. Pode ser até coloridinho, assim, para dar um charme na saia. Ou da cor do tecido. Você que sabe. E aí, você pesponta da cor do viés, bem na bordinha. Então, é outra opção para também terminar o cos. Aí, você... O cos interno. Aí, você faz. Antes de colocar aqui na saia, que é mais fácil. Dá para fazer depois também. Aí, eu vou... Outra opção também, que eu posso fazer, se eu não quiser dobrar, ficar grosso. Se você tiver essa tesoura de picote ou zigue-zague, você pode cortar. Se o tecido não tender a desfiar tanto, né? Obviamente. Porque ela não tira o desfiado. Ela só dá um acabamento mais bonito. Então, se o tecido tiver um pouquinho de elastando, não desfiar tanto, você pode finalizar com ela. Vou pegar aqui o lugar do zíper. Vou abrir. Tem que tirar essas linhasinhas aqui, porque o zíper agarra mesmo. E aí, eu vou pegar o zíper. Ele está assim, não está? Eu vou abri-lo para cá. E vou colocar o meu cosse interno, direito, olhando para direito, assim. Direito com direito. E o avesso vai ficar olhando para mim. Eu vou colocar o alfinete, o alinhavo e a costura bem em cima do zíper mesmo. E aí, eu vou colocar a lateral com lateral. A outra lateral e o outro final. O outro final também com o zíper abertinho, ó. Aí, agora, eu vou aqui em cima distribuindo tudo. Chegando no lugar. Ah, ficou um pouquinho maior, porque o outro é com entretela. Eles estão do mesmo tamanho, porque o entretelado foi marcado de novo depois com o molde. Então, você pode ir distribuindo, assim, a curva, abrindo a curva, para ele dar certo. Vou alinhavar para a gente costurar. Alinhavei. Vou costurar. Vou passar por cima do zíper mesmo com muito cuidado. Costurei, tirei o alinhavo. Agora, eu vou aparar um pouco a margem de costura e aparar a margem que está entretelada um pouco mais, igual eu fiz. Também, depois de fazer isso, vou dar uns piques, quase até a costura de uns seis, oito centímetros de distância um do outro. Porque tudo que é curva é bom dar pique para o tecido abrir. Quanto mais curva for uma costura, quanto mais curva, melhor dar pique. Mais piques precisam, aliás. Vou virar a saia pelo avesso. Eu vou aproveitar para te mostrar. Aqui na costura do meio costas, que eu fiz a aberta, eu aparei já agora, depois do zíper, com a tesoura de picote. Para ficar bem finalizadinha. Pode ser uma opção também, fica bem bonito. Então, voltando aqui para o cos. Joguei a costura aqui do cos externo, já para cima do ferro. Vou virar o cos interno todo, todo para dentro. Eu prefiro primeiro alfinetar aqui na cintura. Bem certinho. Aí, eu viro tudo. Vou fazendo assim, ó. Deixando mais plano. Coloco o alfinete. E eu prefiro, eu gosto de alinhavar aqui em cima e passar. Eu alinhavo antes de passar. Para o cos interno ficar bem certinho, não ficar dando bolha, não ficar repuxando o cos externo. Então, ele tem que estar muito certinho. Vou alinhavar e volto para mostrar. Alinhavei e passei a ferro pelo lado direito e já está praticamente finalizado. Agora, pelo avesso. Eu vou até puxar essa minha base. Você pode fazer na mesa de passar. Se tiver o acabamento aqui, ó. Com a renginha, assim. Ou com o viés. Você pode deixar assim e nós vamos só pespontar. Se não, você pode virar, pode picotar também. Você pode virar aqui o cos. Essa daqui é a costura, tá vendo? Eu vou virar o cos interno um pouco maior do que a costura. Para tampá-la. Tá? E aí, você pode alfinetar. E aí, vai embutir tudo. Eu vou deixando aqui. Eu gosto de fazer uma tábua de passar. Até coloco uma cadeira. Fico sentada bem confortável. Porque esse trabalho aqui é bem... Tem que ter detalhe. Não pode ficar, ó. Sobrando nem puxando. Tem que ficar lisinho. Então, eu vou dobrando. E tampando a minha primeira costura. Vou fazer isso em tudo. Aí, eu vou alinhavar. Você pode definir. Pespontar pelo lado direito com o pesponto aparente, acima do cos. Ou exatamente aqui dentro. Entre a saia e o cos. Para ficar praticamente invisível. E se você fizer da cor, da linha da mesma cor, fica praticamente invisível. Outra opção é fazer a mão pelo avesso, prendendo com pontos invisíveis o tecido do cos interno na margem de costura. Vou alinhavar e volto para mostrar. Já alinhavei aqui embaixo, ó. Ficou bem bacana. Bem lisinho. E eu alinhavei aqui dentro, pelo direito, ó. Para ficar invisível. Só deixei um pedacinho sem fazer, para mostrar como que faz o zíper. Aqui, ó. No meio costas. Eu gosto de fazer o zíper, a finalização do zíper à mão. Não tem como fazer a máquina, mas eu acho que fica bem melhor. Eu vou dobrar o zíper aqui, ó. Para dentro. E dobrar o cos interno em cima dele, assim. Não precisa ficar colado lá no trilho, porque senão pode até atrapalhar o puxador a correr. Eu até já fiz desse outro lado aqui, com pontinhos à mão, ó. Então, eu vou terminar aqui. E eu já vou fazer os pontinhos à mão, para você ver como que é. Eu vou pegar uma linha simples e dar um nozinho na linha bem pequeno. Eu vou já fazer da cor do tecido. Vou começar aqui embaixo. Não posso pegar do lado direito. Só no zíper e no cos. E bem na borda. Então, eu vou fazer um arremate aqui embaixo. Pegar um pouquinho no zíper. E na borda. Bem na bordinha. Um pouquinho no zíper. E na borda. Sem pegar aqui. Chegou aqui em cima, eu dou um nó de arremate. Saio com a agulha longe. Para cortar. Aí, agora eu vou terminar meu alinhavo. Veja se o zíper está fechando aqui certinho. Se você quiser, pode colocar um cocheitinho de gancho aqui em cima. E eu vou costurar. Eu não vou começar a costurar daqui do zíper. Porque está muito grosso. E o início, a máquina pode ser difícil de começar. Então, eu vou começar dessa costura lateral. Até o final. Depois, eu volto nesse pedacinho das costas. Eu vou colocar a linha da mesma cor do tecido. Para ficar bem visível. Deixa eu pegar o... Pode usar o pé calcador de zíper comum. Que também facilita. E fazer pelo lado direito. Eu vou abrindo assim para a lateral. E aí E aí E aí Nas partes mais grossas, você pode ajudar com a mão aqui atrás. Quando chegar no final, você não vai dar retrocesso e vai deixar uma linha grande saindo do tecido. Ó, nem dá pra ver minha costura. Agora eu vou fazer um pedacinho pro lado contrário, daquele pedacinho que faltou. Pelo avesso fica assim. Se você não pegou em algum lugar, porque ficou grosso, alguma lateral, você pode virar a mão e fazer aquele pedacinho pelo avesso, tá? O direito já tá preso, só o avesso que falta. Vou tirar todos os alinhavos. E no início e no final, no meio costas, onde eu deixei a linha grande, você pode dar um nozinho à mão com a linha pra fazer o acabamento. Olha como que ficou sem nada. A barra. Como ela é vazia, não é bom fazer uma barra muito grossa, porque dá preguinha. Então, eu indico que você, eu deixei dois de costura, faça uma barra mais fina. Eu vou virar um. Mais um. E vou pespontar aqui na borda. Eu não indico que você vá puxando a barra, tá? É só assentá-la por baixo, aqui na costura. E aí, por exemplo, aqui, ó. Coloquei dois alfinetes. Aqui eu venho e acerto distribuindo, se der alguma folguinha. Vou alinhavar pra gente costurar. Chegamos à finalização. Tirei todo o alinhavo aqui do cos. E lembrando que na hora da costura do pesponto, você não pode costurar em cima do trilho do zíper, tá? Quando termina o cos, você termina e deixa uma linha grande. Aí, passa a linha com a agulha pro avesso e dá um nozinho. Eu alinhavei a barra, como eu falei. Sempre marcando um ponto, depois um ponto mais longe e aí chegando no lugar. Alinhando as laterais e meio costas na hora da dobra. Por exemplo, pra costura do meio costas ficar bem alinhada. Aí, eu vou costurar agora, pespontar. Vou costurar pelo avesso mesmo, pra ficar bem certinho, quase na dobra. E aí, eu vou costurar. E aí, eu vou costurar. E aí, eu vou costurar. Como eu começo e termino no mesmo lugar, é uma costura tubular, não precisa dar muito retrocesso. É só passar um pouco a costura inicial. E aí, eu vou tirar o alinhado, passar a saia e vestir, pra você ver o resultado final. Espero que tenha gostado dessa aula com a costura e todos os acabamentos. Esses são alguns dos trabalhos já realizados pelas minhas alunas. Peças sob medida, com o melhor caimento possível no corpo delas, ou no corpo de familiares, ou de clientes. Do jeitinho que elas pensaram e imaginaram. A confecção artesanal, sob medida, é uma arte, não é? Sem contar a satisfação que é vestir e olhar no espelho e sentir muito, muito orgulho do seu próprio trabalho. Agora, eu vou explicar alguns detalhes de como você pode disputar uma vaga para o meu curso online, como modelar e confeccionar saias. Eu quero te explicar como funciona o curso. Como você viu ao longo dessa semana, que foi de muito conteúdo, o meu objetivo como professora de modelagem e costura, é te dar independência para criar as suas peças sob medida, é te dar as técnicas corretas para interpretar os modelos, e te dar o passo a passo de como costurar e finalizar a saia com aquele capricho especial. O intuito do curso é que a aluna e que o aluno aprenda a modelar a partir das medidas que tirou em si mesma, em si mesmo, ou também em outras pessoas. Assim, você não precisa depender de moldes prontos, moldes padronizados. Você conseguirá, com o curso, criar vários tipos de saia e saber fazer as interpretações como colocar pala, fazer pences diferenciadas, recortes, colocar cos, abrir mesgas, fazer pregas, fendas, bolsos e muito mais. A ideia é que você adquira repertório suficiente para pegar um modelo que você viu na TV, na internet, na revista, ou características que você pensou em uma saia, e saber quais adaptações na base foram feitas, quais técnicas de interpretação foram usadas ali. Como eu já falei, ao longo dessa semana, a modelagem é engenharia da roupa. Não é uma habilidade muito simples, mas é super possível. Desde que você escolha um caminho progressivo, que vai do mais fácil ao mais difícil. Pois, começar do mais difícil pode ser um caminho de frustração. Na minha forma de ensinar, a saia é o primeiro molde que deve ser bem assimilado para quem quer começar a modelar ou se desenvolver na área. Um bom entendimento dessa modelagem, um bom entendimento dessa peça, te possibilitará ter mais facilidade para compreender outros tipos de modelagem depois. Por quê? A saia faz parte de um vestido, faz parte de uma blusa longa, faz parte de qualquer peça que ultrapasse a linha da cintura e vá em direção ao quadril. A partir da base, já há a possibilidade do aluno fazer adaptações, como colocar cos, pala, transferir pences, fazer saia com prega, saia franzida, com nesga, saia simétrica, trespassada e muitas outras mais. No curso, os moldes serão ensinados junto com a montagem de algumas peças e acabamentos para que a aluna ou o aluno visualize em três dimensões a modelagem plana. O sucesso e eficiência do conteúdo do curso está nas centenas de peças que recebo das alunas e dos alunos. A metodologia é progressiva. Começaremos do mais básico e vamos avançando com as interpretações até o mais complexo. Primeiro, eu vou ensinar a tirar as medidas necessárias para se fazer saias. Depois, vamos construir a base do molde. Você a fará com as suas medidas. Aí, você vai cortar e costurar a saia com as minhas orientações da aula. Com isso, vamos aprender a fazer ajustes e adaptações da base, pois podem ser necessários. Aí, passaremos para as interpretações mais simples, como saia lápis, saia vazê, cintura alta, cintura baixa. E com esses processos bem assimilados, sempre costurando os itens fundamentais e aprendendo acabamentos, vamos fazer alguns tipos de pences, cozes, palas diferenciadas que podem dar um design à sua peça. Passaremos por pregas e franzidos em saias que também estão em alta na moda, além de trabalharmos o elástico. A saia godê é o tema de um dos módulos. Você sabia que existem quatro tipos de saias godê? Vou explicar como modelar todos esses tipos e as principais diferenças entre eles. A gente também vai fazer um godê diferente. Um godê com pontas, um godê com pregas e como fazer godê com cos anatômico. Misturaremos saia com calça e vamos modelar e costurar o modelo de saia calça. A famosa pantacurro do momento, com um bolso bem diferente e estiloso. Mesga é um dos temas que também vamos estudar. Você verá que elas podem ser embutidas no molde ou aplicadas somente na costura para dar amplitude à saia. Saia trespassada e drapeada fecha um conteúdo do curso quando vamos misturar vários itens que aprendemos anteriormente para formar lindas saias e soltar a imaginação. Dentro do meu curso, eu trabalho com um método de aprendizagem que eu chamo de quatro As. Funciona assim. Aula, apostila, atividade e acompanhamento. Eu percebo que isso é fundamental para auxiliar as alunas e alunos a evoluírem na modelagem e na costura. Assistir as videoaulas com riqueza de detalhes, de imagens, de vários ângulos. Ter a apostila em PDF para você imprimir com as informações escritas de forma didática e com os desenhos. Para você ter a teoria e a forma gráfica para melhor absorção do conteúdo. Ter a atividade, que é um desafio que eu proponho a cada módulo para que você treine o que foi ensinado. E também o meu acompanhamento pessoal para as dúvidas, ajustes e dificuldades. Na minha visão, um aprendiz na arte da modelagem precisa dos quatro As. Aula, apostila, atividade e acompanhamento. Modelagem e costura é para todo mundo que gosta de uma peça sob medida e feita com capricho. Não tem idade, é possível aprender. Ninguém nasce sabendo costurar e modelar. Tem que estudar e praticar para alcançar o nível de maestria que eu tanto falei ao longo dessa semana. E aí, aprendeu alguma técnica nova? Me conte aqui nos comentários. Eu adoro ler o que você aprendeu de novo. Todo esse passo a passo e muito mais está na minha apostila como modelar e confeccionar saias. Na minha apostila impressa. Vou deixar algumas imagens para vocês. E também o link. Para quem deseja adquirir essa apostila e recebê-la em casa. Eu também vou deixar o WhatsApp da minha equipe aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre o meu curso online como modelar e confeccionar saias. E também se tiver alguma dúvida em relação à apostila, ok? Além do passo a passo da base. Como tirar medidas. Como cortar. Achar o fio reto. Medir a quantidade do tecido. Na apostila também tem várias interpretações de modelo. Como aqui. Saia funilada. Lápis. Adaptação de pence. Interpretações. Como costurar coso anatômico. Bolso faca. Saia vazia. Saia no viés. Cintura baixa. Cintura alta. Transferências de pence. Revel. Palas. Pregas. Saia franzida. Saia com elástico. Saia godê. Saia godê com coso anatômico. Godê com pontas. Com pregas. Franzidos. Nesgas. E muito mais. Ou seja. É uma pochila. Bem completa. Sobre o universo das saias. Eu vou deixar tudo direitinho. Os links na descrição. E qualquer dúvida. Entre em contato com a minha equipe. Pelo WhatsApp. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.